Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Hoje estamos aqui, que eu fiz há uns 15 dias atrás um vídeo, fazendo uma votação pra escolher qual nome dos meus caras iam ficar. Então a gente fez a votação com vocês. Aí hoje de manhã eu peguei todos os comentários do vídeo. Hoje é dia... Dia... 15? Hoje é dia 15. E eu peguei todos os comentários, eu vou tentar postar esse vídeo hoje, não sei se eu não tenho tempo de editar, postar e tudo. Mas eu vou tentar. Ou amanhã, dia 16. Ô caramba, não cai nada. Bom, na verdade eu queria fazer uma... Porta. Na verdade eu queria fazer uma live, fazendo esse vídeo, né? Só que a minha internet não colabora, é uma porcaria. Mas vou tentar fazer sem corte, sem nada, pra vocês verem que eu não tô sacanagem, porque todos os comentários eu assisto. Os comentários estão nessas coisinhas aqui, né? Tipo, um significou o primeiro cavalo e tal. Que na verdade o primeiro cavalo não é esse, né? Vamos pegar já o primeiro. Estão aqui embaixo, né? Esse cavalinho aqui é o primeiro, bonitinho. Fica aí, garoto. Fica, está parecendo bonitinho. Tomara que sim. Mas então, enfim. Isso aqui eu vou usar pra... Sacoalhar. E decidir os nomes... Qual o nome é que é pra cada cavalo, beleza? E são nomes que vocês escolheram. Então é isso. Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Eu não sei porque eu fiz isso. Tá bom. Vou abrir aqui e colocar o do primeiro horse. Vamos decidir o seu nome agora. Vamos ver como vai ser isso aí. Dá pra colocar a câmera mais pra cá? Sim. Sim. Ah, fica bonitinho, né? Tem bateria ainda? Que bom. Vamos pegar qualquer um. Qualquer um, não dois. O nome do nosso cavalinho aqui vai ser pintado. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Não sei se vocês vão conseguir ver. Pintado. Foca? A câmera foca? Não sei se vai focar essa câmera maldita, mas tá bom. Como eu tenho que decorar os nomes, eu vou fazer um esquema aqui, galera. Porque eu não vou decorar o nome da noite por dia, né? É muito simples. Vou pegar uma fita. Parabéns quem conseguiu o nome pintado. Eu vou ficar o nome pintado. Vamos grudar nosso companheiro aqui. Pintado. Próximo cavalo. Próximo cavalo é esse. É um Pint horse também. É uma fêmea. Eles são pequenos, então digamos que eles são potros. Tá, eu preciso... Fica? Fica? Deixa eu jogar essa aqui fora, não vai mais precisar. Tá, próximo nome. Segunda. Do outro vídeo é segunda. Segunda que apareceu no vídeo. Ok. Isso aqui vai pra fora também, fica fora. E vamos sacudir o negócio. Pronto, acho que tá bom. Pega qualquer um aqui. Qual é esse mesmo? O seu nome vai ser, minha garota? Dark Princess. Sei lá se estão vendo. Tomara que esteja um Dark Princess. Se não estiverem, depois eu dou um jeito que vocês verem. Uns cavalos. Dark Princess. Próximo cavalo. Ele é um macho e é um Fjord. Da raça Fjord. Um cavalo fofinho pra caramba. Fica aqui. Tá legal fazer isso. Eu tenho que juntar tudo depois. Ai, ai. Tá. Ui, entrou tudo. Sai, fofó. Que bagunça já tá no quarto, meu Deus. Meu Deus. O meu cabelo canta. Comendo crinas loiras. O nome dele é Yoshi. Vai ser Rayo. Por favor, vocês estão vendo. Rayo. Rayo. Rayo, assim, meu amigo. Fita na canesta. A fita para grudar o nome do menino no menino. Grudadinho. Porque eu tenho que depurar os nomes, senão eu não vou lembrar dos nomes. E este Apalooza? Ah. Vamos lá. Quarto cavalo. Tem mais nome? Não. 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 Pronto. Acho que tá bom, né? Não tem que ser o que podia a vida inteira aqui, não. Tá. Ahn... Seu nome vai ser... Noloco, mano. Que poderoso. Governador. Vocês não vão conseguir ver, né? Governador. Governador. Falta dois ainda, gente. Falta dois carros. Governador. Governador. Ok. Próximo. É uma Pint Horse fêmea. É a penúltima. Pint... Pint Horse fêmea mais pontual de ele pintado. Não sabemos o que dizer. Número 5. Cavalo 5. Nossa, tinha no meu cabelo? Eu senti alguma coisa caí, cara. Ok, aguinha. Vamos ver. Um nome decisivo pra você, menina. Acho que eu fiz cagada. Acho que alguns nomes foram pro além, mas tem bastante que sobrou aqui ainda. Ai, mano, desculpa. Tá. Nem sei... Cadê? Por aqui. Que bosta que eu fiz, né? Beleza. Hum! Kira. O nome dela é Kira. Deixa eu colocar a fita, porque senão eu vou... Eu vou levar um tempinho pra decorar. Ela vai ficar ficando velha. Eu não lembro o nome. Mano, e que bagunça que eu fiz aqui. Ah, mano. Pô. Alguns nomes foram pro além. Sorte que não voaram muitos. Voaram, sei lá, uns 5 no máximo. Mas ficaram bastante aqui ainda. E o último? E o último horse? Esse cavalete aqui. Cavalete. Ah, tiro o resto. Oh, mas sabe... Oh, eu estou fazendo zona hoje, mano. Não fiquem ali tudo. Ahn... Cavalo número 6. 6, 6, 6. Você está gravando ainda, né? Câmera, por favor. Ok, meu cavalete. A palusa. A palusa que eu estou falando, né? É um pike horse macho. Vamos segurar bem agora. Tá, chega. Antes que voe de novo, né? E vá para o além, as coisas. Ah, esse aqui vai pra lá. Ahn... Pega qual que é o nome aqui? Vamos ver o seu nome, amiguinho. Não sei pronunciar esse nome, mano. Você não tem que me ajudar. Que buri ou que buri? Que buri, que buri, que buri, que buri. Cadê a fita? Mano, me dá uma raiva quando a gente está procurando a fita. Mas a gente não acha o começo dela, mano. É uma das coisas que me dá mais raiva na vida, cara. Socorro. Pronto. Bonitinho. Meu Deus, que bagunça. Gente, olha essa bagunça. Olha o meu quarto, o estado dele. Muito bom. Olha isso, que zona. Só vai caber vocês, né? Beleza. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E eu agradeço muito por me ajudarem com ideias de nomes. Cara, tiveram muitos nomes legais. Cara, eu fiquei a manhã inteira. Foi tanto comentário, cara. Tanto comentário com tanto nome. Fiquei a manhã inteira. Não tô nos nomes. Cortando, papelzinho, fazendo. Tudo certinho, bonitinho. Pra fazer essa votação. Tá certo que algum cavale deu alguma coisa errada aqui. Alguns nomes foram para o além. Mas tudo bem, não faz mal, né? O bastante nome ficou no potinho. E deu pra suportar de boa. Tranquilo. Obrigado por você assistir até aqui. Deixa seu like. E, cara. Quando tivermos a oportunidade de fazer umas brincadeiras assim como vocês. Vocês já sabem disso, né? Eu fiz uma brincadeira pra saber qual o cavalo vai ter, qual o nome e tal. E já temos aquela brincadeira que cordeiro ficou o cavalo e tal. Foi bem divertido em ter participado. E muitas outras. Talvez vamos fazer mais. Vamos ver como vai ser a vida. Não sabemos. Vamos decidir. Não sei. Mas, enfim. Galera. Obrigado por assistir até aqui. Deixa seu like. Deixa seu like se você gostou. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E é isso aí, galera. Um beijo. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. Tchau.